Rede Economia, torcida da economia! Uaua 100, 14,98! Ovos 30 unidades, 9,98! Tomate, 2,48! Cebola ou banana prata, 2,98! Inhame, aipim, banana d'água, cenoura, laranja-pera, laranja-lima ou tangerina, pucã, 1,88! Manga Balmer, melão amarelo, beterraba, abacate ou limão taiti, 2,88! Tudo pra você, economiza mais! O que você, economiza mais!